bom dia gente no vídeo de hoje eu trouxe a minha querida vida minha querida vida ea tatá irmã carambolas gente no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo muito simples o bicho gostava muito de assistir quando era pequeno dava muita risada você também assistia não assistia você também vídeo de hoje é já viram o título tente não rir com a boca cheia d'água vai ser uma sujeira dentro do meu quarto a gente trouxe um balde para ter pessoas a gente vai colocar os vídeos na tv e desengraçados aí você não tá assistindo aí também e a gente vai e é isso solta a vinheta eu gosto assim eu gosto assim isso conta cheia da água sem ar sem ar sem ar na boca tá com ar na boca e isso é isso minha gata aí peguei o dinheiro comprei um latão de cana e fiquei em casa tomando uma mais ela quando foi na sexta ela disse vamos para a festa comigo de fora aí começa a beber lá aí os amigos meus começam lá em cima dela eu digo vamos embora que não dá certo a gente tá bebendo aqui é aí a gente porque a festa todinha ficou aí quando foi hoje quando foi hoje aí quando foi hoje eu digo aí hoje ela foi o que com você? você botou gai em mim velho o dia todinho? o dia todinho bebendo nos bairros atrás dela mas por que você fosse atrás dela? porque eu gosto dela quando cheguei lá o cara me delatava na cara por causa dela com o chão facão para mim e tudo era isso que eu queria saber tu gosta dela mostra dela eu sou o corno que eu fomando com a igreja beleza mãozinha mãozinha corno corno eu quero saber quem não é você quer saber quem não é que você já é agora você quer saber quem não é todo mundo é agora você quer saber quem não é primeiro vídeo muito ruim gente horrível não tinha nada não bota com o animal é que eu rio muito mais próximo melhores memes tente não rir memes clássicos melhores clássicos tá e é isso olha lá cabe mais e ela não coisa que isso coisa suquinho água é uma súbrica viu na televisão as manifestações que estão tendo? vi o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? na terra do esteve vai falar o nome do seu pra gente? Irineu você não sabe nem eu quem é o seu grande ídolo no basquete? nenhum não só no futebol? não do futebol também não gosto muito tá jogando por que? é qual que é o seu nome? João Pedro João Pedro esse nome é o seu nome de verdade? meu nome profissional artístico é Lohane Becanando Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de Raio Lenta Fala de Esquitos você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanando Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de Raio Lenta Fala de Esquitos gostei da parte Raio Lenta vamos todo mundo junto o grupo é forte e a gente vai sair dessa eu tenho certeza o Silas ali tava feliz com o gol mas também não gostou se você tirou a camisa tá fora do próximo jogo velho tô? ah que merda hein? a defesa sim fica legal a cara e dou uma indicação que eu vou pode vindo lá que não dói nada espera só um minuto você tava agredindo o seu filho ou não? não tem vídeo engraçado não é verdade é mais ou menos essa escolhinha ó eu vou orar pra Deus que mata o seu lá o que é isso? gente muito ruim gente vai beber e vai olhar um pra cada do outro e se dá risada não porque não tem os vídeos são péssimos tipo ele é um vídeo bom vamos botar dinheiro pra você no mundo ai que fofo gente o jordan só que ele pensa que ele é um cachorro ele fica muito irritado se eu chamar ele de gato jordan você é um gato eu sou um cachorro rapaz eu falei que eu sou um cachorro eu sou um cachorro eu sei latir pela da mãe ai meu deus ei meu filho tu quer doce? quero senhor pega me dá ai 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 sumiu tá de paraçada com meu filho é vagabundo toma doce cadê? ele tá te ganando filhote esse sacana não tem vergonha de ganar uma criança não? esse sacana não tem vergonha de ganar uma criança não? E aí Não, não, não. 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 Não, não.